A Nova Inquisição Racionalismo e Racional e a Fortaleza da Ciência Livro à venda na Ler Livros e Revistas Papelaria Robert Anton Wilson, romancista, professor e antigo editor da revista Playboy, mais uma vez mobiliza o mundo científico ao apresentar esta obra. O livro fala de uma nova inquisição que, como diz o próprio autor, designa certos hábitos de repreensão e intimidação que vêm ocorrendo na comunidade científica atualmente, de um novo ídolo que representa as rígidas crenças que formam a superestrutura ideológica da nova inquisição e de um novo agnosticismo que recusa a crença ou a negação total e considera os modelos como ferramentas a serem utilizadas apenas quando conveniente. É um livro deliberadamente polêmico, pois satiriza a instituição científica e o materialismo, fundamentalista de maneira chocante para muitos, porém inteligente. Dentre os assuntos destacam-se comentários a respeito da psicologia dos primatas e da mecânica quântica, ceticismo e fé cega, modelos, metáforas e ídolos, comentários acerca do teorema de Bell, do conceito Po e de incêndios misteriosos, caos e o abismo, a dança de Shiva, mente, matéria e monismo, agnosticismo criativo, comentários a respeito do cérebro humano e de como utilizá-lo. Se você tem a intenção de transformar sua vida, o livro de Wilson é a ferramenta mais indicada para tal transformação. Quem fez essa apresentação foi Christopher S. White, PhD, autor e cientista. A Nova Inquisição Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.